Eu vou compor um hino de amor para a Domenica Em homenagem ao anjo e a maravilha que ela é Domenica, 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 Domenica Pois eu tenho fé que quando Deus ouvir meu hino de amor Eu vou fazer da Domenica meu anjo da guarda e minha mulher Domenica, 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 Domenica Toda minha tristeza se acaba e minha alegria começa em você Domenica, 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 Domenica Eu vou compor um hino de amor para a Domenica Em homenagem ao anjo e a maravilha que ela é Domenica, 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 Domenica Pois eu tenho fé que quando Deus ouvir meu hino de amor Eu vou fazer da Domenica meu anjo da guarda e minha mulher Domenica, 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 Domenica Toda minha tristeza se acaba e minha alegria começa em você Domenica, 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 Domenica Domenica, 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 Domenica Domingo, 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 toda de preto.